Chances do Berman na Haas, mudanças na Alpine e o problemão da Mercedes que está perdida com o W15. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e para a camiseta da Haas, da Ferrari, da Mercedes, da Alpine, você encontra na Paddock BR 100% Algodão, cupom E-Saca F1 para desconto e frete grátis, tem de todos os pilotos e todas as equipes, você não vai se arrepender, entre no link aí da descrição. Vamos começar o nosso vídeo de notícias com o seguinte, a mudança de mentalidade da Haas pode impactar diretamente no futuro a curto prazo do Berman, que fez uma boa corrida na última prova. Em matéria que você confere na descrição, o novo chefe da equipe Haas, Komatsu, afirmou que Berman fez um bom trabalho, que já tinha visto o quão bom ele é nos testes em que fez pela Haas, só que hoje a dupla para 2025 é Nico e Kevin, baseado em performance. Ele não pode simplesmente excluir os seus dois pilotos atuais, já que eles têm entregado aquilo que a equipe deseja. E ele também fala sobre o risco de ter um jovem piloto na equipe. Lembrando que a Haas teve jovens pilotos recentemente, você teve o Mazepin, você teve o Schumacher, e pelo visto eles não gostaram muito de ter esses testes, de ter esses pilotos como cobaias. Por isso, então, a chance do Berman na Haas fica um pouco menor, fica um pouco reduzida. Por mais que a Ferrari tenha muita influência lá dentro da Haas, e eu não duvide que ele possa aparecer no ano que vem. Até porque muito se fala de uma possível saída do Huckenberg ou do Magnussen para alguma outra equipe do meio de pelotão. Se isso vai acontecer ou não, isso aí é a City Season de mercado de pilotos, a gente vê depois. Falando especificamente de Berman, causou uma boa primeira impressão na sua corrida, e claro que agora está todo mundo de olho, porque conforme o vídeo que eu falei recentemente sobre por que os jovens pilotos não estão recebendo tantas oportunidades, nós provavelmente veremos uma renovação agora nos próximos dois, três anos. Mas e aí, você acha que a Haas é um bom caminho para o Berman? Para ele fazer um estágio e depois, quem sabe, ir para a Ferrari? Diz aí nos comentários. Vamos falar de Alpine. Toda notícia que sai da Alpine, infelizmente, tem sido sobre mudanças internas. E a última que nós trouxemos foi falando de uma grande mudança, em que pessoas importantes saíram, realocaram e refizeram o seu sistema de comando, e agora veio o Bruno Famin, que é o chefe da equipe, falar que as mudanças feitas recentemente foram por conta do início péssimo da equipe em 2024. Ou seja, de acordo com o Famin, eles identificaram os problemas logo de cara e já resolveram. Só que tem uma coisa que me chama a atenção nessa fala dele. Vocês repararam que já tem anos e anos que não existe estabilidade na Alpine barra Renault? Sempre tem pessoas importantes saindo, sempre tem reestruturação de comando, sempre tem um novo projeto, uma nova meta a ser alcançada. Em um momento eles falam uma coisa, depois eles falam, não, não vai mais ser isso, vai ser outra coisa. E agora em 2024, depois da primeira corrida, os caras já estavam mandando o pessoal embora. Que na verdade foi até dito que os caras pediram para sair, mas de acordo com a fala do Famin, pelo visto não foi bem isso, né? Então a Alpine é uma equipe que não tem estabilidade. E é impossível você conseguir alcançar grandes resultados não tendo estabilidade. Você não tem uma estabilidade no comando, não tem uma estabilidade de pessoal, de projeto, de meta. Então como você quer chegar num lugar X se você nem sabe que lugar X é esse? Fica difícil, você não concorda comigo? Então é triste ver isso que acontece com a Alpine. Eu critico muito a Alpine aqui no canal, porque eu quero ver a equipe andando para frente. Eu quero que as equipes de Fórmula 1 no geral andem para frente, que elas sejam competitivas. E o que acontece na Alpine, que é de longe a equipe mais bagunçada do grid há muito tempo, me deixa, vamos dizer assim, impactado negativamente, né? Eu fico impressionado com o que acontece na Alpine. Vamos ver o que acontece. As duas primeiras provas realmente foram muito ruins, mas de acordo com eles tem muito potencial desse conceito novo para ser explorado. Agora vamos de Mercedes, tivemos um vídeo ferrarista ontem, agora vamos de Mercedes, porque é o seguinte, os dados do W15 não são nada bons para você mercedista de plantão. Se a Ferrari, por exemplo, está tendo uma base sólida para poder melhorar o seu carro, a Mercedes não pode dizer o mesmo. E é aí que vem alguns dados interessantes que eu vou pegar lá do The Race. Confira esse gráfico aí que está aparecendo na sua tela. Olha o déficit em qualifying da Mercedes para o carro mais rápido no Bahrein e na Arábia Saudita comparando 2023 e 2024. Você vê que o carro de 2024 foi até melhor no qualifying no Bahrein em relação ao carro do ano passado. Só que na Arábia Saudita simplesmente aconteceu uma coisa absurda. Eles ficaram muito para trás. E o ritmo de corrida nas duas provas não foi bom. Foi um ritmo de corrida bem abaixo do esperado. É como se a Mercedes estivesse andando para trás ao invés de evoluir. E aqui tem um comparativo da curva 7, que pelo que você vê, na entrada da curva, é uma curva de alta velocidade, na entrada da curva é feita acima dos 260, a Mercedes estava junto de Sauber Williams como as piores em entrada de curva, enquanto a Red Bull estava junto da Ferrari e da McLaren como as melhores. Até citamos ontem que a Ferrari tem tido boas velocidades em curvas de alta e média. No Apex da curva, a Mercedes estava entre as mais lentas. A Visa Cash App, a Alpine e a Haas eram as mais lentas, mas a Mercedes não ficou muito atrás, sendo que a Mercedes estava no Apex a 228, enquanto a Red Bull estava a 244. É brutal. A diferença é brutal. E sim, tem sido muito falado de uma Mercedes ruim de curvas de média e alta velocidade. O carro não tem equilíbrio. O carro não está bom nessas curvas. E aí vem mais um dado que é o que mais me chama a atenção, que é o seguinte. O Andrew Shovlin falou que testaram algumas configurações nos treinos livres e que viram que a configuração do TL1 era melhor, então o que eles tinham, entre aspas, de upgrade e de setup não funcionou. Só que posteriormente é dito o seguinte, em matéria que você também confere aí na descrição e também no vídeo da Mercedes no YouTube, eles já estão com todo um planejamento para Melbourne para fazer testes baseados em dados do Bahrein da Arábia Saudita, porque a Mercedes simplesmente ainda não compreende o seu conceito, ela ainda não compreende onde está dando errado. O Toto Wolf fala que o simulador mostra uma coisa, chega na pista é outra, e a Mercedes já estaria inclusive até melhorando os seus equipamentos de simulação. Então é exatamente o mesmo problema de 2022 e 2023. A Mercedes está num limbo, ela não consegue sair desse problema. É um regulamento basicamente perdido para a Mercedes, se você for ver o regulamento termina no ano que vem, dificilmente ela vai conseguir dar um salto para brigar por alguma coisa. É um regulamento perdido, a Mercedes continua no mesmo problema durante todo o regulamento, e chegar na Austrália sem ainda entender e fazendo testes, mostra que estão perdidos. Então vamos lá, trouxeram o James Ellison de novo, tiraram o Mike Elliot, crucificaram o Mike Elliot, porque o que foi feito pela fanbase da Mercedes e pelo Toto Wolf foi isso. Crucificaram o Mike Elliot e o conceito, e tomaram um belo tapa na cara, quando a Red Bull apareceu com elementos do conceito Mercedes no seu carro, e agora com o James Ellison que foi tratado como salvador da pátria, tendo o mesmo problema do ano passado, e até performando pior do que nos dois anos anteriores. Pode até ser que esse conceito tenha uma base de desenvolvimento melhor, talvez você consiga resultados melhores a médio e longo prazo. Só que o que está acontecendo é que a Mercedes simplesmente parou no tempo, e pelo visto a culpa não era do Mike Elliot, que foi crucificado, e inclusive pode até reforçar algum dos rivais. Vamos ver o que acontece com a Mercedes, todo mundo está brincando falando cadê o meio segundo da Mercedes, e é verdade, falaram que tinha meio segundo e até agora não apresentaram. Vamos ver o que acontece em Melbourne, que virou uma pista um pouco mais rápida do que nos anos anteriores, o que não é bom para esse carro sensível em curvas de média e alta velocidade. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Estou vendo que muita gente está entrando no nosso link geral aí da Amazon para adquirir produtos aleatórios, muito obrigado. Tem a Instant Gaming também, que vocês estão comprando jogos e gift cards por lá, os melhores preços para vocês. E claro, não esqueça da Paddock BR. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!